Viver na cidade é luxo Tem dinheiro e carrão, não troco meu pé de serra Nem o meu cavalo bom, viver na cidade é bom Discordo plenamente, mas lá na minha fazenda De manhã tem leite quente E quando o dia amanhece Eu ouço a passarada Lá dentro do meu curral O berro da minha boiada Abre a porteira peão Pra minha boiada passar Com o meu cavalo bom Não deixe o gado espalhar Abre a porteira peão Pra minha boiada passar Com o meu cavalo bom Não deixe o gado espalhar GF Produções A marca do sucesso Abre a porteira peão E aí O que é isso? 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 Ainda dá tempo de vir um local muito turístico muito lugar legal pra você curtir com sua família com seus amigos passear conhecer aconselho muito que é maravilhoso, realmente só uma paisagem deslumbrante Música o pessoal vai se abrindo agora chegando na procissão desse lado de cima aqui vai rodar vai subir aqui, por aqui pelo lado de baixo procissão aqui da padroeira que é Nossa Senhora do Carmo Música 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 Bora se não for do carro Música aí a padroeira Nossa Senhora do Carmo Nossa Senhora do Carmo aqui da localidade Morro do Fogo aqui na cidade de Água Quente interiorzão da Bahia é isso aí, você que não conhece pode vir conhecer que você vai gostar muito só que aqui traga barraca traga as suas coisas para acampar porque é é muito gostoso viu é uma aventura e tanto conhecer esse local aqui maravilhoso você que não conhece e vim conhecer não vai se arrepender não e a procissão está seguindo para esse lado vai rodar lá lá por baixo provavelmente vai subir por aqui ó provavelmente vai subir por aqui ó provavelmente vai subir por aqui ó eu vou retornar à igreja é isso aí meu povo é água quente conheci também como Eric Cardoso aqui água quente morro do fogo dois dias de festa aí dois dias de festa maravilhoso aqui é uma cidade de água quente vou mostrar a igreja para vocês aqui ó essa é a igreja padroeira aqui né é a localidade Nossa Senhora do Carmo vou entrar aqui para mostrar para a galera vou entrar aqui para mostrar para a galera muito bonito mesmo aqui é a igreja de Nossa Senhora do Carmo aqui aqui tem mais um altar o pessoal coloca ali velas faz oração a Nossa Senhora do Carmo a devota aí a Nossa Senhora do Carmo que os os romeiros os visitantes que vem aqui na igreja igreja muito bonita diferente a festa aqui já atrai muitos visitantes isso aqui deve ser antigo ó não sei o que que é mas deve ser bastante antigo dá para perceber que é parece me parece que se queira uma janela uma porta época colonial não sei explicar porque conheço um pouco da história mas você que conhece aqui Morro do Fogo a localidade deixe aí nos comentários se você conhece a história da igreja aqui da devota aqui de Morro do Fogo aqui em água quente maravilha ali tem um altar que o pessoal montou aqui fora porque aqui dentro já não dava para receber o público né é isso aí aqui tem o nome Morro do Fogo vou deixando aqui terminando esse vídeo depois a gente acompanha a processão chegando fazemos mais um vídeo que vai estar aqui postado nesse canal para vocês muito obrigado você que não veio aqui a Morro do Fogo venha vale muito a pena é um local muito gostoso lembrando que assim o espaço como é o Morro do Fogo você está vendo aí pela paisagem o espaço é pouco tem pouca pouco local para você ficar assim né de casa ou pousada alguma coisa assim então você tem que trazer sua barraca já vem preparado sua família com seus amigos vale muito a pena você vir aqui visitar curtir a festa são dois dias de festa no ano aqui na em Morro do Fogo na cidade de água quente aqui no interiorzão região da Bahia região da Chapada Diamantina corre para cá corre para cá você vai gostar muito eu tenho certeza disso muitas cachoeiras para a gente visitar local um ambiente gostoso aí viu e aí olha você vê que relíquia que eu encontrei aqui ó um orelhão olha só um orelhão é relíquia isso aqui é relíquia viu um orelhão aqui do lado da igreja forte abraço e até o próximo vídeo